Hoje a gente já chega por aqui assim porque é dia de fazer tratamento comigo E isso significa que eu trouxe aí uma das minhas elaborações pra tratar o cabelo E o foco de hoje são cabelos que estão passando aí pela química Ou pra preparar ou para o pós-química Então vamos lá que hoje o vídeo é pra quem tá pensando aí em descoloração, encoloração Eu trouxe opções de tratamentos que vão fortalecer pra preparar o cabelo pra química Ou então que vão fortalecer aqueles cabelos que estão mais sensibilizados porque acabaram de passar por ela Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca Cavalcante Já cheguei assim hoje pra mostrar pra vocês aqui na prática O tratamento que eu desenvolvi pra pré e pós-química E com isso eu quero dizer que tem uma lista aí com vários tratamentos aqui no canal Que são justamente tratamentos com essa proposta De cada um ter o intuito de ajudar num problema capilar Então tem tratamento pra porosidade alta, tem tratamento pra ressecamento Tem vários tipos aqui no canal E hoje eu resolvi fazer um para cabelos danificados mais voltado Pro cabelo que vai receber o dano ainda Ou pro cabelo que já recebeu esse dano e acabou de receber Aquele momento ali que o cabelo tá pensando na química Ou que acabou de passar por ela E aí, vocês podem ver que o estado do meu cabelo, né? Tá só o pó hoje porque ele tava preso por muito tempo Tá até bem esticado E, enfim, a minha semana foi um caos E aí eu resolvi aproveitar pra fazer um tratamento mais potente no cabelo E já mostrar pra vocês Também foi um tratamento que eu fiz no meu pré e pós-química Quando eu fiz a minha raiz Que já faz um tempo, né? Que aí já tá enorme de novo Percebi que deu super certo e resolvi trazer pra vocês Sem mais enrolação, vamos lá começar o tratamento de hoje Bom, a primeira coisa que você vai fazer é Se o seu cabelo acabou de passar pela química Tá muito embaraçado Você vai utilizar um pré-pull com condicionador Porque condicionador e não óleo Porque o condicionador vai ajudar a condicionar o cabelo Então ele vai trazer a emoliência pra você conseguir desembaraçar E também vai ajudar a não danificar as partes que passaram pela química E que estão mais no comprimento As pontas costumam ser mais frágeis E você vai concentrar a limpeza onde ela precisa ser concentrada Que é no couro cabeludo Então essa parte do pré-pull hoje eu não vou fazer Mas vou deixar aí pra vocês fazerem sim Se você passou pela química Mas se você tá fazendo o teu pré-química O teu tratamento na lavagem antes da química Se não precisa fazer o pré-pull pode ir direto pra higienização Você pode usar o seu coache, pode usar o seu shampoo Hoje eu vou utilizar shampoo com sulfato Porque como eu falei pra vocês A minha semana foi caótica Foi difícil até de lavar o cabelo Então o meu cabelo tá precisando de uma limpeza boa E eu vou usar esse aqui Que é um dos shampoos com sulfato mais suaves Que eu já usei na vida E eu sou muito, muito apaixonada Ele tá disponível em uma das lojas passeiras Que estão aqui embaixo Que ela usa Então não esquece de passar aqui embaixo Que tem cupom Tem tudo direitinho pra vocês Ao longo da rotina eu vou mostrar direitinho Tudo que eu vou utilizar Agora eu vou higienizar Pra vir falar do principal desse vídeo Que é o tratamento Então a gente vai focar bem nele, tá? Vou higienizar e já volto com o cabelo preparadíssimo Pra receber o tratamento Pois bem, gente Já desembarassei o cabelo Passei o condicionador só Pra desembarassar mesmo E retirei, tá? Não deixei agindo nem nada Foi porque o meu cabelo tava bem embarassado Se o teu cabelo tiver bem embarassado Provavelmente o pré-pull já vai ajudar A ir a dar uma deslizada E aí se você quiser usar Condicionador após o shampoo Pra desembarassar Não tem problema O grande diferencial desse tratamento Vem logo de cara É a queratina vegetal Caso você Seja uma pessoa que tem medo de queratina Primeira coisa que você vai fazer é Você passou pela química Você vai desapegar um pouco desse medo aí Não tem risco do seu cabelo ficar rígido Se você passou pela química E utilizando queratina vegetal A vegetal deixa o cabelo mais emoliente, ok? E aí o que a gente vai fazer? Essa daqui é da Bela Vocês também contam nas lojas parceiras A Dermabox tá aqui O cupom aqui embaixo pra desconto A gente vai utilizar a queratina vegetal Conforme a necessidade Então, a ideia desse tratamento é o banho de queratina O que que isso significa? Que a gente vai literalmente banhar o cabelo em queratina Porque se você passou por um dano Isso vai ajudar muito o seu cabelo E se você tá preparando o cabelo pra um dano Também vai fazer uma super proteção Se você tá preparando o cabelo pro dano Ou você fez coloração Só usou tintura Não usou descoloração, enfim Você vai utilizar mais água no cabelo Porque a queratina vai ficar mais diluída, tá? São dois líquidos Então a ideia é que a água vai diluir a queratina Agora, pra esse banho de queratina Se você passou pela descoloração Ou se você tem o cabelo bem fino E vai fazer química Tá preparando aí o cabelo pra química Mas o seu cabelo é bem fininho Você vai utilizar mais queratina Então você vai tirar um pouco de excesso de água do cabelo, tá? Meu cabelo é descolorido Então eu prefiro tirar um pouco de excesso de água E aí você vai fazer o banho de queratina Que nada mais é do que colocar bastante queratina Até você sentir que o teu cabelo que você tirou Bastante o excesso de água Esteja praticamente todo bem úmido de novo Ó, meu cabelo tá assim Eu apertei, eu tirei o excesso com a mão mesmo Então não é um excesso assim Que eu vou dizer pra vocês que eu passei a toalha Pra banhar o cabelo em queratina Não tem essa necessidade, tá? Mas ó, tirei o excesso pro cabelo não ficar pingando E aí eu vou agora passar a queratina no cabelo Eu vou passar bastante queratina Se você vai fazer, por exemplo, uma raiz É até interessante que você passe bem na divisa De onde tá o teu cabelo descolorido Por exemplo, você vai retocar a raiz do iluminado Do descolorido, enfim Você vai precisar passar na emenda também, tá? Ou seja, o lugar que já recebeu A química que já é descolorida Mas vai ficar bem na bordinha junto com a parte natural do cabelo Que vai ser descolorida Então é uma parte bem delicada É interessante você passar bastante queratina nessa parte Se for o caso de retorque Vocês vão ver que eu não separei a minha parte natural Que eu tenho aqui embaixo, ó Sem descoloração Porque o meu cabelo não costuma ficar rígido com queratina Como a gente vê muitos relatos por aí Na verdade é uma coisa assim Que eu quase não vejo Sendo bem sincera com vocês Mas tem gente que relata isso E o meu cabelo, ele segue pleno Sem nenhum problema Nosso cabelo é formado de praticamente queratina Então é muito difícil ter um excesso Em um cabelo que recebeu um dano, sabe? E pra ter esse excesso É interessante Meio que ter uma parte, né? Desse excesso Quando você vai preparar o cabelo Para a química Porque esse excessozinho de queratina Vai fazer uma proteção pro teu cabelo Então quem vai preparar Um excessozinho vai ajudar Só não deixar o cabelo rígido, tá? E aí pra isso É só fazer desse jeito que eu falei pra vocês Vocês só vão realmente Passar muito mais queratina Se o seu cabelo já é fino No pré-química E se o seu cabelo já passou Por um dano bem tenso No pós-química Que é o dano de descoloração E aí, ó, gente Eu consigo apertar e sentir Que meu cabelo tá um pouquinho Mais encharcado Ó Não tô apertando pra tirar Mas eu consigo sentir Que tá com um pouquinho mais De líquido Que é da queratina Então é isso Feito o banho de queratina O que que eu vou fazer agora? Você vai deixar E a queratina agindo O tempo dela E em caso de cabelo Que seja poroso Ou em caso de cabelos Que passaram já pela química Estão mais porosos Se o teu cabelo não tá elástico Você pode vir E acidificar por cima Dessa queratina, tá? Deixar a queratina E o acidificante agindo Ou então esperar a queratina Fazer o efeito dela E depois passar o acidificante Mas Se o teu cabelo não tem Nenhum problema de porosidade Você pode pular essa parte Da acidificação Rebeca, eu não sei Se meu cabelo tem problema De porosidade, gente Tem guia aqui pra você descobrir Então só passar aí Que eu vou deixar o card Pra você ir lá conferir esse vídeo No meu caso Que o cabelo é mais poroso Eu já vou aplicar Junto um acidificante Pra deixar agindo com a queratina Eu vou utilizar esse aqui Que é o Densidade da Lula Mas você pode usar o acidificante Que você tiver em casa Mas como a gente fez O banho de queratina O que que a gente não quer aqui? Excesso de produto no cabelo Tá? Não precisa exagerar Então eu vou passar Pouca quantidade de acidificante Não sem necessidade De passar muito Ele só vai dar uma selada Junto aí com a queratina Pra dar essa massa Nesse cimento E segurar ele no cabelo Então ó Não passei muita quantidade Tá? Passei o acidificante E agora Com os dois produtos no cabelo Eu vou dar uma penteada Só pra dar uma alinhada Eu vou esperar o tempo Aí de pausa Do acidificante Vou enxaguar E volto pra gente Continuar o tratamento Deixei o tempo de pausa Enxaguei Voltei aqui E eu não retirei Todo o produto Tá? Eu dei aquele enxague rápido Meio que pra tirar o excesso Tirei o excesso de água E junto com a água Saiu o excesso dos produtos Eu deixei levemente Um pouquinho de produto ainda E agora a gente vai Para o próximo passo Lembrando pra vocês Que eu quero reforçar Uma coisa aqui O mais importante Desse tratamento É você fazer o passo a passo Do banho de queratina Então não dá pra pular Essa parte Ah, agora eu vou fazer Só essa outra parte Que a Rebeca falou Porque não faz o mesmo efeito É a queratina Que vai fazer a proteção Pra quem vai fazer a química E a queratina Que vai repor bastante O que o cabelo Já perdeu Fazendo a química Agora eu trouxe Duas opções pra vocês Ou vocês vão seguir O tratamento Com uma máscara Reconstrutora Ou com uma nutritiva Como decidir isso? Se você fez a química E você sentiu Que o seu cabelo Ressecou mais do que Começou a quebrar Enfim Mais do que recebeu dano Mais do que afinou Então você vai Na nutrição O ressecado É ela que vai te suprir Agora Se você Fez a química E sentiu Que o cabelo Tá mais fininho Que o cabelo Começou a ficar Quebradiço Que ficou elástico Você vai na reconstrução Porque é tudo Que o seu cabelo Tá precisando agora Então não tenha medo De fazer uma rotina Completamente reconstrutora No pré-química A gente vai fazer Mais ou menos A mesma ideia Só que vai ser De acordo com A característica Do seu cabelo Se o seu cabelo Já é um cabelo Mais ressecado Você vai na nutrição Se o seu cabelo Já é um cabelo Mais fino Você vai na reconstrução Uma opção Que a gente tem Para cabelos Ultra ressecados É aplicar junto Com a máscara nutritiva Um olhinho Você vai aplicar Na mistura Que você vai passar No cabelo Não vai colocar Esse óleo Diretamente Aqui no pote Da máscara E aí você vai fazer Essa mistura Para potencializar Ainda mais O tratamento Trazer uma boa Carga nutritiva Porém Entretanto Todavia O que eu vou fazer Aqui hoje Que você também pode fazer É como eu estou sentindo Que o meu cabelo Está precisando de tudo Nessa fase agora Ele também está precisando De uma nutrição Mas ele está precisando Dessa carga reconstrutora Eu vou utilizar A máscara de reconstrução Junto com essa potência Do óleo Então eu vou misturar Um pouquinho de óleo Na máscara de reconstrução E é super importante Nessa fase De dar máscara de reconstrução Vocês utilizarem Reconstruções que Elas não precisam ser Super pesadas Em reconstrução Porque a gente está usando A queratina Para dar esse up No cabelo Então dá para utilizar O Air Protein Que traz o efeito Bem de maciez Desmaio e selamento Para o cabelo Dá para utilizar Alguma outra reconstrução Que você tenha Que não seja tão Tão pesada Mas é importante Que seja uma reconstrução Que ainda assim Você sinta O efeito de fortalecimento Para o cabelo Porque a ideia É realmente Trazer esse peso Reconstrutor E encorpar Trazer definição Tudo que é reconstrução Dá um up Do meu cabelo Ó E aí eu dou Essa misturada aqui E vou aplicar Numa metade Do meu cabelo O interessante É de qualquer jeito A máscara Que você for utilizar Que ela traga Alguma emoliência Para o cabelo Tá Uma mínima emoliência Para você conseguir Também Se o teu cabelo For um cabelo Que não está muito Acostumado a utilizar A queratina Mesma vegetal Você conseguir Sentir ainda Sabe Emoliência No fio Sem ter a sensação De cabelo Ficar um pouco Mais rígido Ou sem movimento E aí ó Apliquei Vou passar a escova Para alinhar E vou deixar O tempo de pausa Da máscara E eu vou deixar Para vocês analisarem O resultado desse tratamento No meu cabelo Então quando eu termino De fazer tudo aqui Por trás das câmeras Vocês já vão ficar aí Com o resultado Meu cabelo Fica com um aspecto Muito mais encorpado Fortalecido E preenchido Com esse tratamento A sensação que dá É que é um tratamento Perfeito Para estar protegendo Meu cabelo De qualquer química E também tratando E repondo Tudo que ele perde Depois de uma química Então é um tratamento Bem potente Que eu gosto de fazer Sobre aí Essas duas condições É um tratamento Que realmente Me dá essa sensação De atender Essa demanda Ou de proteção Na pré-química Ou de tratamento Bem pesado E bem reconstrutor Que o cabelo precisa No pós-química E aí O que vocês acharam Do resultado Me conta aí Nos comentários Não esquece de se inscrever No canal Ativar o sininho E a gente vai se ver No próximo vídeo Tchau, tchau